RALPH THE KID 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 O nosso quarto jogo dessa lista, rapaziada, é o Motovlog Brasil 2, mano. Velho, o Motovlog Brasil 2 tá muito top, rapaziada, e ele é muito realista, mano. E ele tem como você fazer, mano, tudo que você faz na vida real, rapaziada. Trabalha, tem seu celular, dá os graus, monta sua motinha. Mano, você é louco, rapaziada, o jogo tem até como você tirar uma selfie, tá ligado? Muito da hora isso, mano. E tem muita moto, rapaziada, XRE, Hornet, CB1000. Mano, o jogo tá completinho, tá ligado, rapaziada? Então, mano, eu sei que vocês curtem esse estilo de jogo, tá ligado? Vocês tão vendo de fundo aí a gameplay, meu Deus do céu, mano. Então, eu vou deixar o download desse jogo aqui abaixo pra vocês, tá, família? Então é isso, mano, e acompanha essa gameplay. Tchau, 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 tchau. O nosso último jogo dessa lista, rapaziada, que eu não podia deixar de colocar pra vocês, é o GTA Motovlog para celular Android, rapaziada. Sim, mano, esse GTA aqui tá muito foda com várias motos com braço aí, pra você tá fazendo o seu Motovlogzão, tá dando aquele grau em pé, aquele grau de lado que vocês tão ligado, vocês iam nos vídeos aí. Rapaziada, o GTA é muito foda, tá ligado, mano? Então, eu vou tá deixando pra vocês aí abaixo, beleza? Pra você que não sabe baixar no seu celular, vou deixar o tutorialzinho também, tá ligado? Porque o GTA Motovlogz é pelo, você é doido, é varamoto, skin. O jogo é muito foda, né, rapaziada? Então é isso aí, mano. Eu espero que todos vocês tenham gostado aqui dessa lista, beleza, rapaziada? Eu tô ficando por essa, mano. Então, um forte abraço aí pra todos vocês, tá ligado? Espero aí que Deus abençoe todos vocês, e muito obrigado por acompanhar até aqui o meu conteúdo, mano. Tamo junto, um forte abraço, e é nóis, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.